O 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 Garrafinata é um amigão Amigão É um cachorro, um musicão 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 é um cachorro legal Legal Vive cantando e sempre fala Oi pessoal! Mude, 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 musicão É um cachorro, um amigão O 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 Quando o dia nasce, musicão, musicão Os olhos estão cantando uma canção E até na hora de deitar, de deitar O tempo canta um musicão, só se eu se cantar Mude, 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 musicão É um cachorro, um amigão Moina da Jamaica, cabelo rasta fari Com uma guitarra, musicão é o terror Vivo na vaquera, agitando a galera Musicão é um cachorro cantor Uh, 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 uh É o cachorro, amizão Quando o dia nasce, musicão Já está cantando uma canção E até na hora de deitar O tempo todo, musicão Só fez a cantar Muzi, 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 musicão É o cachorro, amizão Dizem, dizem, cantam Seus males espantam Por isso, musicão É o cachorro, amizão Mas eu gosto mesmo É de biscoitos caninos Como tudo ainda Fecha o fim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Musicão, você é um gatinho Oh, oh, oh Não sou não, garrafinho Eu sou um cachorro Você usa cueca de coraçãozinho Afaldinho E você que faz xixi Amigo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Tchau, tchau.